Música Voltamos com o Freud Explica E hoje nós estamos com histórias de fantasmas Nós estamos aqui com a Maristela Romã Romã de Roman Polanski ainda por cima É isso aí? Roman, o mesmo nome? O mesmo nome E eu tenho uns e-mails aqui que nós recebemos Eu quero colocar para a gente continuar E continuar umas perguntinhas Então assim, a Raquel Klabin diz assim Acredito, acredito Acho que a vida seria muito chata se tudo acabasse aqui Queria saber se a entrevistada acredita Que o outro mundo é igual ao nosso Com casas, empregos, etc E se ela identifica um fantasma na casa de alguém Como fazê-lo ir embora? Olha, eu não acredito que seja como aqui não, Raquel Eu acho que é diferente A gente tem alguns relatos de experiência Assim, quase morte, né? Seria Inclusive um neurocirurgião americano Tem um livro muito interessante A gente vai estar colocando essa semana no blog Que eu não lembro agora, tá? Detalhes, não quero ser assim prudente falar Mas ele escreveu um livro sobre experiência pessoal Neurocirurgião, veja bem Uma pessoa que tem tudo para ir contra isso Para dizer que não existe Não é nada disso Não existe, né? Não existe E assim, ele era uma pessoa que justamente achava que isso eram coisas, ondas cerebrais Aquela história toda E até que ele passou por isso Viu como é que é o lado de lá e conta E normalmente as histórias são sempre iguais Isso que é impressionante E ele escreveu um livro relatando a experiência da vida além da morte Afirmando que existe sim esse outro lado Porque ele teve essa experiência para ele Foi fascinante Então, repito, assim Até você passar Aí você entende o que é essa sensação Que não é só uma sensação A gente falando assim é complicado Até você vivenciá-la E agora, se a gente vai num local E detecta a presença realmente De alguma coisa fantasmagórica no local O que a gente tenta fazer Eu, por exemplo, existe todo um preparo, né? Para você se meter a besta É, não dá para se meter a besta e sair entrando em qualquer lugar Em qualquer lugar Para ficar invocando os espíritos Com certeza, especialmente, né? Especialmente porque você não sabe se são, assim, do bem Se não são Se são demônios Podem, pode ser sim Pode ser coisas, assim, que você corre riscos mesmo Ou de atrair com você Ou de você acabar ficando uma esquizofrênica Com problemas Ou então até, enfim Inúmeras possibilidades de acontecer Então, o que a gente faz? A gente tem um preparo Eu, pessoalmente, tenho um preparo Através das minhas orações O Arcanjo Miguel é sempre o ideal Guardião para ir com você E a gente tenta encaminhar esse espírito Através da nossa fé Para o seu lugar Porque ele está ali Mas ele não tinha que estar ali Então você usa um contexto espiritual Sim Para poder fazer essa pesquisa em campo Para poder Isso dentro da crença de cada um que está ali Seja você tem a sua Ou as pessoas da equipe tem uma deles também Mas todos procuram ter um preparo nesse sentido Um preparo nesse sentido Porque, como dizem A crença espiritual Eu estou lidando com o espírito Então, não teria como ser diferente Entendeu? Então, assim Eu vou munida da minha fé Para tentar ajudar Não é só, de repente, ali Pô, aqui tem realmente uma manifestação Tá legal, aí eu vou embora Vamos tentar ajudar Vamos tentar encaminhar essa criatura Para o lugar de onde ela veio Para onde ela tem que ir Entendeu? Então, simplesmente, não é só Ah, curiosidade mórbida Tá, ok Então, a gente tem aqui também A Mauri Montovan Diz assim Acredito que não podemos ter certeza de nada Gostaria de saber qual a opinião da entrevistada E da Tati, no caso do Maurício Sobre as pessoas esquizofrênicas Que vêem pessoas E qual a diferença dessas pessoas com os espíritas Como saber o limite E a gente estava falando sobre isso Eu queria falar rapidamente Eu acredito, basicamente, assim Que, obviamente, que a esquizofrenia Como uma doença Que pode manifestar a projeção das pessoas As cenas daquele filme Uma Mente Brilhante Mostram muito isso Ele criou todo um universo Criou todo um mundo em torno dele Em que ele só conseguiu detetar isso Quando ele se permitiu Perceber que aquilo estava prejudicando a vida dele Quando ele percebeu que aquilo era uma ilusão Quando ele se permitiu ser tratado Embora continuasse vendo todas as coisas O cérebro, ele é capaz de produzir Imagens, é capaz de produzir De criar universos à nossa volta E eu penso que as pessoas espíritas Vamos assim dizer Elas devem ter uma sensibilidade mais apurada Existe uma pesquisa bastante interessante É sobre a glândula pineal Em que quando se abre Quando a glândula pineal foi dissecada Dentro dela existem vários tipos de cristais Que são como cristais de rádio Que são capazes de captar ondas São capazes de captar sinais Então a glândula pineal Ela é como se fosse uma antena Que é capaz E talvez as pessoas espíritas As pessoas que têm uma fé As pessoas que têm uma sensibilidade mais apurada Estejam mais propensas A conseguir sintonizar Como você falou A questão da sintonia A sintonizar essas outras frequências Por causa desse aparato Dessa glândula que existe dentro de nós Então, olha só Maurício Eu acho que Desde a época dos primórdios Da história Você vê, antigamente era muito fácil O pessoal caça as bruxas Então qualquer coisa era bruxaria Vamos jogar na fogueira Ou então é louco, esquizofrênico Vamos tratar a base de choque Confinar Era tudo resolvido dessa forma Ou é loucura Ou é bruxaria E não se falava mais nisso Entendeu? Colocava-se uma pedra em cima É vergonha da família E com o passar Quer dizer, com a evolução aí Da ciência, da medicina Foram vendo que não é bem assim Existem algumas coisas Que são sim, esquizofrenia E suas várias nuances Enfim Um caso emblemático De que Eu não vou entrar muito no assunto Porque eu não sou Psiquiatra Nem nada Mas assim Um caso emblemático É o caso de Emily Rose Que foi o Exorcismo Virou filme É um filme que eu recomendo Porque foi baseado em fatos reais E foi uma história Não é só um filme de terror aquilo Aquilo te faz pensar mesmo Ela era uma menina Assim, muito religiosa Nova E começou a ser acometida Divisões E perseguições Então ela estava na escola De repente ela via demônios Saia gritando Chorando E aquilo foi começado A ser visto como esquizofrenia E assim Há um lado que diz que não O filme retrata como não Era uma manifestação Realmente diabólica Que ela estava sofrendo E então Ela conhece o padre E que ele Só que ela está Subtratamento Tomando remédios fortíssimos E ela precisaria Parar de tomar esses remédios Para submeter ao exorcismo E nessa Ela já estava muito debilitada Ela acabou morrendo De desnutrição Porque não comia Não bebia Enfim Ela realmente chegou a óbito E o padre chegou a ser acusado De responsável da morte dela Por mandar parar De tomar o remédio Mas é porque o exorcismo Só teria efeito Ela precisaria de um estado De consciência E os remédios adupavam De tal forma Que justamente Deixavam ela em baixa Assim Imunidade mental E aí que tomavam conta De acordo com a visão Do padre da igreja Os demônios tomavam conta Então até que ponto A esquizofrenia Mas demônios Ou possessões Mas aí demônios São Não são espíritos Espíritos que a gente Está tentando entender aqui É a questão Da pessoa que morre Do desencarnado Vamos assim colocar Os demônios Não seriam espíritos Ou demônios É uma outra É uma outra esfera De coisa Olha Existem espíritos Que são sim Manipulados através de demônios Então você Eu posso pegar um caso Aparentemente De assombração E você descobrir Que você vai estar indo Num caso mais além Como De possessões demoníacas Realmente De manifestações Diabólicas Ou simplesmente Um espírito É perturbado Ou simplesmente Uma assombração Do bem Existem diversos Assombração do bem É legal Existem Graças a Deus Olha O Adriano SMP Está nos dizendo o seguinte Eu nunca vi um fantasma E nem quero ver Mas eu acredito sim Em fantasmas Já ouvi muitas histórias E já vi muitos vídeos Sobre fantasmas E eu não acho Que todas essas histórias E todos esses vídeos Sejam falsos Assim como nem todos São verdadeiros A gente sabe que hoje Com o advento da internet Da computação gráfica Das metodologias É muito fácil Você abrir qualquer Vídeo da internet E acreditar naquilo Que está lá Que é muito fácil Acho que É Acho que precisa De muita pesquisa Mesmo Muita seriedade Hoje é muito É uma das coisas Mais fáceis É de produzir vídeos Com efeitos especiais É É verdade Por isso Maurício Que a gente busca O nosso grupo O ideal do projeto É A gente quer sim Através de parcerias Da forma como for Ter o registro disso E E Conseguindo a captação disso Mas assim Olha Levar qualquer perito E dar a cara data Para Qual é Qual o Qual o lado positivo Disso tudo Assim Para a gente não deixar Também essa sensação De medo Por que Porque as pessoas Estão vendo E de repente Elas começam a identificar As situações E O ser humano Ele é Ele é Ele é Expert Em Em Simular Para si Situações Que ele vê E que ele pode associar Com coisas Que podem ser Banais Do dia a dia Pode ser uma porta Rangendo Que não tem nada a ver Então que coisa Que Que coisas positivas Nós poderíamos tirar Da questão da pesquisa De que Não se preocupe Fique bem A vida continua Do outro lado Exatamente A vida continua As coisas não acabam Aqui Ou falar assim Olha Se esconda Porque os fantasmas Estão aí Porque o bicho Está pegando O que você O que você pode dizer Assim Que poderia ser Para nós Uma 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 história Para que a gente Uma história positiva Para que a gente Consiga Ver sentido Inclusive Por que Por que isso tudo Eu acho bacana Você poder descobrir Que a coisa Não para por aqui Sabe Quando você chega Para uma mãe E consegue comprovar Que a filha dela Não partiu Que a filha dela Está A vida continua É uma separação temporária Entendeu Que ela está Num lugar bem Que ela está bem Entendeu E também Quando você Conscientiza as pessoas Da importância De você ser ético Na sua vida De você ser uma pessoa bacana Porque quem não foi De certa forma Está ali penando E está pagando Entendeu Então assim É tentar descobrir A verdade disso tudo Que tudo Tudo está interligado Tudo tem um porquê Entendeu Se simplesmente Ah Mas isso é uma coisa Que não tem nada a ver Então por que que existe A gente tem A gente está aqui Para descobrir A gente A gente também Não pode ser ético Porque está pensando No purgatório Tem que ser ético Porque é ético Pronto Sim Sim Mas o importante Eu acho assim É interessante As pessoas Elas pensarem O seguinte Que tudo tem um porquê Esse jogo Isso aqui é um grande tabuleiro E a gente está jogado ali Como peças De um grande xadrez Mas assim A gente tem regras A cumprir A gente Todo mundo tem um pouco De louco Todo mundo tem um pouco De mal Dentro de si Só que claro Um ser humano Ele procura florar O seu lado melhor Outros não O seu lado pior Tem gente que fica No meio a meio Então assim Eu acho que é interessante Você trazer essa consciência Trazer Levantar essa questão Entendeu Saber por que Que isso está acontecendo Eu também quero saber Eu também tenho As minhas dúvidas Entendeu Eu também tenho Os meus medos Mas me fascina E eu quero Em busca da verdade Eu não quero simplesmente E você assim Contou algumas histórias Já De pessoas De situações De lugares Você já teve Alguma comunicação direta Você já participou De uma mesa espírita Por exemplo Você já presenciou Na questão do lado espiritual Alguma comunicação Olha Ter uma comunicação direta Não Eu já fiz tabuíjas Brincadeira do copo Mas essa questão Da tabuíja Não é a cabeça da gente Não Que está ali Fazendo a coisa andar Nosso inconsciente Que está indo Nas letrinhas De coisas que ele Quer dizer pra gente Não Aquilo é muito perigoso É uma brincadeira Muito perigosa Que eu não recomendo As pessoas Porque existem Algumas narrativas Que não deram Certo Não foram legais Tem um monte de gente Que vai começar a correr Agora atrás da tabuíja Só porque você falou Que não recomenda Não, mas é perigo Depois eu já tenho Atrás de pá De pessoas Precisáveis Então assim Eu realmente Não recomendo Porque você Acaba mexendo Com coisas Que você não sabe Você abre um portal Na verdade É isso que acontece Então assim Eu não tive contato Com psicografias Infelizmente O Chico Xavier Morreu Numa época Em que eu ainda Não tinha Assim Mas ele também Não é o único Não é o único Mas eu adoraria Ter conhecido ele Ele foi o papa Do espiritismo Então Mas a gente está em busca Como eu te falei O projeto Ele nasceu muito recente Então a gente Vai atrás Dessas Dessas histórias E eu posso Eu posso futuramente Trazer Coisas mais Mais palpáveis E vocês Baseiam um pouco Esse trabalho De vocês Nesses grupos americanos Que tem muito Hoje em dia Você liga a televisão Na TV a cabo Tem vários grupos lá Os caçadores De fantasmas Ghost Hunters Ghost Hunters Vocês assistem Esses programas Já assisti bastante Claro Porque eu sempre fui Amante do tema Mas a gente percebe Que eles assim Eles fazem uma coisa Ou é uma coisa Meio Hollywood também Meio Hollywood Então Tem Eu prefiro Paranormal Que é um outro Que é um outro canal Mas nessa linha Mas nessa linha É Agora tem uns Que você percebe Que são feitos mais Realmente para atrair audiência E não busca da verdade Assim como no Brasil Você já teve alguns programas Assim que o pessoal aborda Espírito Houve vários programas Tem inclusive atualmente Algumas TVs estão fazendo Algumas coisas Mas você percebe que É mais para prender audiência Entendeu O cara não está realmente Disposto Na questão de apoio Para a pesquisa de vocês Vocês estão atrás De apoio A gente está atrás De apoio sim É porque a gente Quer fazer esse trabalho De uma forma bacana Realmente em busca Da verdade Então assim Seriam câmeras Seriam tripés Seriam equipamentos Assim De captação Da forma como for possível Para a gente poder Estar registrando E trazendo isso Para o público Agora uma questão Que me veio aqui Que eu acho bastante importante A gente está falando De esquizofrenia A gente está falando Da questão De existir mesmo De não existir Será que pode acontecer O contrário Da pessoa Ser tida como esquizofrênica Na verdade Ela está sendo obsediada Por uma força espiritual Tranquilamente E acabar sendo diagnosticada Dessa maneira E sendo assim Vocês já conseguiram Identificar pessoas Dessa maneira De forma que Foi possível ajudá-las A encaminhar Para algum tipo de Tratamento espiritual Sim, com certeza Estão aí os centros espíritas Que não me deixam Mentir sobre isso Entendeu? Você tem casos De pessoas Assim Que ela começa Com uma perturbação Mental E chega ao suicídio Ou tentativas De suicídio Ou homicidas Eu estou para te falar Assim Que por exemplo Casos assim Que nem esse Por exemplo Do Marcelo Perseguini Eu na minha Na minha opinião Realmente foi uma pessoa Que teve uma influência Meio sinistra Claro que alguns fatores Corroboraram Para tudo ter acabado Como acabou Como o fato De ele ser vidrado Em videogames Enfim O pai tem ensinado A achar que é uma banalidade Ensinar a tirar Vamos lá Eu já matei um Dois Eu vi os pais comentando Sobre isso Que os dois eram policiais Enfim Tudo isso já foi levando O menino A ter uma visão De que é normal Ser violento É bacana ser violento É bacana matar Entendeu? E eu acho que ele Influenciado por uma força Sinistra Assim como o MTV Por exemplo Cometeu o que cometeu E quando caiu em si Se matou Porque a ideia dele Não era se matar Era fugir Ele tinha aquela ideia Né? Enfim E esse não é o único caso Você vê alguns casos Eu canso de ver casos Assim Nos noticiários Que eu assim Me dá um cheiro de Teve alguma coisa Aí atrás Sabe assim Não foi simplesmente Uma maldade Uma passionalidade Uma percepção De que alguma coisa Que aquilo não foi Só Só Sabe ali E a vontade de matar Então isso é bacana Em que sentido? Pra nós Estarmos assim Muito Se policiando também Porque qualquer um de nós Pode ser sujeito A uma situação dessa A qualquer momento De repente Uma influência ali Maligna Você tem uma atitude Que você jamais teria Em sã consciência Então isso é interessante De se observar Nas pessoas E em si próprio Principalmente Bom O universo É mesmo misterioso Muito Nosso tempo Está encerrando Eu falei que o tempo Voa aqui Ainda mais com um assunto Tão instigante Quanto esse Queria te agradecer Maristela Obrigada Pelo seu depoimento Pela sua experiência Pela pesquisa Que vocês estão desenvolvendo Espero que vocês tenham sorte Em cruzar com fantasmas do bem Do bem E dizer uma coisa Que é muito importante Que não importa Se você acredita Se você não acredita Ou se você está em busca De uma resposta Com relação a isso Se você está indo Fazer um tratamento espiritual Não pare o seu tratamento psicológico De jeito nenhum Porque as duas coisas São extremamente importantes Independente Do diagnóstico Que seja dado Para você É preciso Que a gente também Mantenha os pés Na terra Que a gente tenha os pés No chão Trate da cabeça Assim como trate Do espírito Assim como trate Da alma E A vida Continua aqui Ou Em outros lugares Também A gente espera A gente acredita E a gente deseja Que a continuidade Da vida Em outros planos Em outros níveis Seja proporcional Àquilo que a gente faz De bem E de bom Pelo nosso semelhante E por nós mesmos Ficamos aqui com mais um Freud Explica Obrigado Até mais E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto